Foi lançado nesse final de semana, atenção, hein? O novo livro do Bispo Edir Macedo, Eis-me Aqui Senhor. Essa obra, pessoal, aborda os aspectos mais importantes da vida de um servo de Deus. Tiago, fiquei interessado, eu quero ter esse livro, o que eu faço? Veja na reportagem. O templo maior da Igreja Universal em Ribeirão Preto ficou lotado de fiéis para celebrar o lançamento da nova obra literária de Edir Macedo. A fila foi grande. Eu me sinto privilegiado de estar recebendo, uma das primeiras pessoas a receber esse livro, porque eu vejo que através dele vai vir ensinamentos a como me comportar como um servo de Deus, como me comportar no meio cristão no mundo que a gente vive, além de ser um exemplo na área financeira, na área sentimental, até mesmo profissional e assim por diante. Eu creio que o Eis-me Aqui, para um servo de Deus, é muito importante, porque não é simplesmente uma palavra, vai muito mais além que isso. O Eis-me Aqui é algum compromisso, um voto para a vida toda com Deus. Então, eu tenho certeza que através desse livro, eu vou de fato e de verdade aprender o que é servir a Deus. Esse tema, Eis-me Aqui, nos coloca como os servos, né? O servo tem que estar pronto a estar ajudando, pronto a estar ouvindo aquelas pessoas que se encontram sofridas, né? Que chegam até a nossa igreja, e não só dentro da igreja, mas nos locais, né? Na rua, seja na escola, seja na empresa. O livro Eis-me Aqui, Senhor, apresenta os critérios de Deus na escolha dos servos, e tem como objetivo trazer novos discípulos e renovar o trabalho de quem segue a palavra bíblica. Esse livro é uma ferramenta importantíssima para todos, tanto para os novos que estão dizendo Eis-me Aqui, Senhor, agora, vai dar para eles uma direção no discipulado, quanto também para aqueles que já estão há um tempo como discípulos. No livro, o bispo cita que, aos 70 anos de idade, ele fez uma oração que queria ser mais usado por Deus ainda. Então, essa experiência do bispo de ser mais usado aos 70, vem para todos aqueles que já estão há algum tempo na obra, para que eles voltem ao primeiro amor, e uma vez no primeiro amor, possam ganhar muitas almas. Autoridades públicas de Ribeirão Preto prestigiaram o lançamento. Mais um livro inspirador. A nossa vida, ela é feita de escolhas, né? Nós devemos olhar, entender o chamado da vida, aquilo que está sendo proposto, e principalmente o que Deus nos deu, né? Com habilidades, como dons, que é para servir as pessoas. Esse livro vai nos ensinar que podemos ser a cada dia melhores. A verdade é que sempre estamos servindo alguém. No meu caso, como pastor, eu tenho servido as pessoas que chegam até a igreja. Como servidor público, na condição de vereador aqui na cidade de Ribeirão Preto, a gente serve o munícipe, serve as pessoas, serve a própria legislatura. E isso, hoje, se tratando do avanço, do lançamento desse livro, para nós vai ser um sucesso. Aqui, agora, depois do autógrafo, nós vamos debruçar sobre esse livro e aprender, tirar dele as maravilhas que nele ensina a cada dia a ser um servo melhor. Além de Eis-me aqui, senhor, Edir Macedo é autor de várias outras obras best-seller. São mais de 50 títulos publicados e milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Esse livro, ele vem valorizando a palavra de Deus, porque, hoje em dia, muitas são as pessoas que se encontram com a vida totalmente destruída, casamentos, pessoas angustiadas, aflitas, depressivas, porque, na maioria, essas pessoas estão distantes da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos. Então, quando a pessoa, ela se envolve com as coisas de Deus, a vida dela começa a iluminar, ela começa a sair daquela angústia, daquela tristeza, daquele sofrimento. Por isso, a importância da divulgação da palavra de Deus. Olha, você fala, Tiago, Deus tocou meu coração, eu quero estar aqui, eu quero servir também. O que eu faço? Está aí uma excelente oportunidade de leitura para você conseguir enxergar como você pode ser aí um instrumento, um servo de Deus com o eis-me aqui, Senhor, né? Para servir também. Então, fica aí uma excelente dica. Esse lançamento aconteceu nesse final de semana. Você pode adquirir o seu livro também o quanto antes.